Isso vai ser divertido. Tropas liberadas. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Um aliado foi eliminado. Você eliminou o inimigo. Neutralizado. Um aliado foi eliminado. Isso fará ser divertido. Um aliado, um aliado. O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Então espera o que é isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O invocador saiu do jogo.